salve salve games plantão muito bem-vindos estamos de volta aqui no hospital eu passei exatamente quase uma semana sem vocês se eu começasse o dia 49 que teria começando uma semana porque eu me senti horrível fazendo aquele helicóptero que ficou cru aquela época pousou na gama eu mexi muito em decoração tá ampliei aqui ó essa área toda fiz uma alimentação banheiro maior mais politraumos helicóptero com uma entrada específica fechamos aqui fora tá para os médicos não ficarem entrando por fora para cá outras grandes mudanças que a gente fez tirou aquele corredor fiz um banheiro que tinha de limpeza veio para cá e a nova farmácia tem dentro dela um cara um cara específico da limpeza dela aqui ó tá porque tava entre aços bugado é os caras desse setor administrativo aqui eles estavam travados porque eles estavam querendo e estavam em casa não vinham trabalhar então por isso que ficava tudo sujo só que é o seguinte eu tô vendo aqui ó eu tô com uma vinte por cento pacientes a mais são duas da tarde tá eu tô com vinte e três caras espera tá é vamos já mexer nisso de dar um pausa só que também tem que citar aqui no segundo piso que a gente fez várias salas coloquei mais uma ressonância raio-x e tem algumas coisas e comentaram aí também nos vídeos tá que eu realmente deixei ó hoje que eu fui ver na verdade eu vou respondendo vocês acaba esquecendo essa sala de ortopedia que tá aqui eu não usei então vou até desonear por enquanto ela aqui a gente tá com ela livre aqui vamos lá o que eu vou fazer aqui o seguinte eu vou pegar é e aqui vamos criar mais consultório está eu vou copiar com essa coisinha para fora aqui a não dá tem que tirar isso aqui que beleza vamos lá vamos fazer vocês aqui joga para cá vocês aqui vou ter que tirar as plantas ali também não tá ou seja as coisas que já tô tirando tá vendo a gente não planeja certinho né aqui a gente coloca assim vamos arrumar essa brincadeira que eu fiz aqui não dá nem arrumar é só ajustar aqui fechar aqui e vamos abrir aqui vamos abrir aqui abrir aqui tá vamos já colocar decoração aqui fora de novo e esse é ruim a gente tem que colocar de um por um e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá essas plantinhas aqui que ficaram muito empilhadas vai sair também e aqui eu consigo fazer também tá vamos fazer agora que o chão eu acho que eu errei alguma coisa aqui ó tá daí vamos mexer mais coisas aqui eu vou ter que definir esse aqui como um corredor é um quinto corredor aqui isso aqui vai tirar a numeração que eu tenho nos consultórios eu vou tirar também porque agora não faz mais sentido ficar com elas eu tenho que levantar a parede para ver aqui ó tá então vamos fazer ela aqui ó e aqui eu tenho que arrumar esse cara aqui é só divisa de setor tá certo vamos pegar você tira vocês todos porque assim a numeração só vai de 0 a 9 na verdade né tem como fazer tem mas é do tamanho que eu fiz aqui não ficaria legal ficaria quase empilhado as numerações aqui a 10 ó volta aqui 10 11 12 não sei cara vamos fazer só ok tudo bonitinho joga a teleta você vai vamos fazer aqui é mais ou menos daqui assim assim mais ou menos tá e daí vão contratar dois médicos aqui então para dar conta você demanda você gosta de trabalho de dia vai você mesmo você é um gênio diagnóstico vai você aqui também beleza isso deve dar uma solucionada a nossa brincadeira aqui é porque que vai dar uma solucionada eu tinha joguei uma semana sem vocês e não tinha nada de sala crítica só que eu não tinha esses 20 por cento a mais de pacientes aqui inclusive eu tava fazendo eventos né que eu completei alguns objetivos aqui de eventos mas cara 180 pacientes é muita gente tá então vamos ver agora o que que rola aí os casos que eu tenho aqui a questão de dias é o maior mistério do mundo tá eu já fiz duas folhas de exames com ela e não achei nada cara absolutamente nada então assim a cardiologia posso tirar tudo ele não é tá aí eu vou ter que achar que é muito difícil com a médica aqui tem alguma coisa de neuro também vamos transferir você esse painel vamos fazer exames de vista lá tá esses exames mais simples aqui talvez dê alguma resposta para gente além da entrevistinha aqui ó tá depois a gente pode transferir ela para a clínica médica vamos tirar esses paredes para cá esconder as portas que ela jogar temos também esse caso aqui da Zara já tá na UTI tá é bom dizer também o seguinte que eu não fiz nenhum aumento nas outras alas tá para você colocar aqui na observação vou te dar todas as coisas aqui febre e PCR tá aqui a CTI a gente aumentou deixou para 13 leitos tá porque eu comentei aqui a salinha de médicos também mas no resto a gente não fez outras ampliações só exames eu tô focando em fazer aqui para desafogar demais o tempo de atendimento de todo mundo aqui né tá funcionário de nível mas não tem especialização não interessa para gente vamos acelerar aqui na verdade vamos deixar normal vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver se não tem nada crítico ó beleza nada é tudo excelente por enquanto tá bom tá bom aqui média é só farmácia então tá beleza temos mais um colapso vamos clicar aqui vamos clicar aqui vamos assumir você de queimadura vamos acompanhar você aqui pode tirar essas duas coisas daqui e tirar esse combo de coisa aqui Lorna tá depois aí você faz um exame físico e um treinamento cardíaco vamos ver o que vai dar vamos ver exame físico aí pegou o resto que tinha pelo jeito ali fora de perigo tá Lorna beleza ok vai indo é o banheiro bem bem usado então eu já vou fazer o seguinte também cara vou pegar aqui para cima vou ampliar essas partes aqui talvez eu faço uma outra entrada aqui vou fazer um banheiro maior realmente aqui e essa sala de lanches eu vou copiar para todos os andares aqui tá então essa parte toda aqui eu vou copiar vou jogar aqui para cima vou jogar aqui para cima vem assim tá só que obviamente tem coisas que a gente vai tirando aqui né vamos ajustar remove remove vai ser isso aqui vamos fechar aqui vamos fechar aqui só que talvez esse banheiro vai refazê-lo não sei se precisa refazê-lo não é isso cara eu sou muito campeão consegui selecionar a ferramenta diferente do que eu queria vamos fazer e aí vamos lá fazer o piso aqui quer saber cara vamos fechar bonitinho aqui aqui por fora tá na no piso preto né na parede preto perdão vamos fechar aqui até lá e aí aí aqui a gente tira também aquele pedacinho fica daquele jeito não precisa fechar lá a gente pode deixar ali ó escondidinho mesmo sem nada lá dentro não tem problema nenhum só vamos pegar então aqui agora a fazer o piso do banheiro essa parte aqui vamos virar para cá o aparelho aqui é preto a gente fecharia aqui opa tem aparelho aqui para fazer também acho que dois vasos a mais porque isso também será duas pias a mais né e tem uma ali que a gente tem que ajustar tá você aqui a gente vai tirar tudo isso aqui vamos puxar esse corredor até o final aí aqui a gente faz outro então refeitório tá a gente tem um espaço aqui bem legal ainda vou estar usando diferente aqui nossa tem bastante coisa para ajustar aqui aqui a gente tinha feito nesse aqui no preto tá já vamos ajustar lá vou tirar aqui ó vou tirar vocês para cá é desse aqui nesse tom aqui que eu fecho aqui também aí ó vai ficando legal né a gente puxa para cá aqui é trauma esse acesso eu acho que vai ser bom para mim porque vai ficar mais perto do elevador também né o pessoal entrar e sair aqui aqui eu vou repetir aquela porta que eu tinha lá tá meio begezinho também não é bem essa tudo bem aí vamos sinalizar aqui como trauma e temos a entrada do banheiro aqui que não está sinalizada vamos ver o que temos aqui ah você tá aguardando alguns exames ainda não o que mais pode ter aqui isso aqui seria no SG a gente já fez o SG tomografia aqui eu já achei demorou até para acontecer se os caras reclamaram né porque a gente viu que a fila estava enorme lá olha os exames de vista aqui não deram nada cara vamos fazer esse aqui também e uma angiografia antes de transferir você Agestino e Tires aqui o banheiro eu acho que liberou para a gente poder fazer de novo olha aí ó eu tenho 3, 6, 7 agora lá e eu tenho aqui tem 2, 5, 6 vou colocar até mais aqui ó e aí eu posso colocar outra porta aqui ó tá também com a sinalização de banheiro e aí fica bem legal certo lá está sendo usado aqui já está sendo bem usado então você vê que existe sim essa necessidade aqui se for o caso a gente pode fazer depois uma outra sala de procedimentos aqui se a gente ver que começa a complicar demais demorar os exames mas nossa cara isso aqui eu vou repetir tudo para cima hein olha aqui que é banheirão como foi tudo usado cara beleza vamos isso aqui depois eu faço offline sem vocês essas as funções aqui tá bom vamos prender isso também ó mas deu boa refeitório hein cara olha só opa você pode colocar em observação vamos te dar aqui um monte de coisa tira a febre teu esses dois aqui é micróbios se eu não me engano cara é ó exatamente então faz esse e esse aqui se não for esses dois a doença de cólon já vai estar automaticamente detectada cara vou recusar porque a gente está com 20% a mais 180 é um absurdo tá quero já ver se hoje não terei problemas aqui salas críticas opa tá aqui a gente não achou nada pulsante mas tá livre dela então eu paguei aquele caso que tava aqui eu paguei um caso sem querer aqui ficamos só com o caso da Cristine Dias aqui que a gente tá acompanhando cara o banheiro tá incansavelmente funcionando aqui devemos andar de cima é a gente vai ter que aumentar cara então com certeza fazer isso nos outros andares também ah deixei um vaso ali cara que da hora velho eu não tinha visto não vamos fazer já isso cara aqui para cima tá vamos copiando aqui essa parte aqui pelo menos vou copiar para todos os andares aqui tá copiada aquela parte ali tá banheiro a gente vai fazer tá vai aqui tudo né a gente fez ali e até aqui então vamos lá ajeitar aqui nossa brincadeira agora esse aqui só vai ser um pouco diferente não vai ter aquele corredor aqui né porque a gente usou ali para baixo mas sem problema algum acho que é funcional do mesmo jeito né vamos pegar aqui o banheiro ali azulzinho deixa eu ver se é esse aqui mesmo esse aqui mesmo tá e vocês aqui são esse aqui assim piso do banheiro tem uma parede aqui que a gente não arrumou no banheiro e vamos fazer lá aqui mais cabine então essa que eu tenho que fechar vamos zonear isso aqui deve ser com cirurgia geral na ortopedia aqui né agora eu venho aqui faz outra cantina fechou né cara a gente tá bem feitinho aqui já vamos equipar o banheiro aqui agora os dois novos vasos mais ou menos igual fiz lá embaixo né duas pias no canto lá e mais uma aqui do lado então aqui secador de mãos aí aqui a gente faz a outra porta faz também o símbolo da entrada do banheiro se eu vejo necessidade eu vou subindo isso aqui para todo andar se for tendo uso olha lá já apareceu o uso ali ó cantina já está usada estamos usando a gente tá com dinheirinho sobrando aqui estou com 300 mil né porra cara muito bem usado meu Deus quatro salas críticas vamos parar já de fazer banheiro aqui vamos ver aonde está essas salas críticas duas aqui vamos ver quais são baixa baixa média média crítica um raio-x ele falou que tinha duas aqui eu só achei uma média baixa baixa média baixa média baixa baixa nenhuma média crítica tem um raio-x ali aqui aqui é uma tomo ok cara que a tomo vai ser pequenininha para mim fazer aqui ok vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui vamos usar esse canto aqui fazer essas duas salas aí que a gente tem que tá opa tem que fazer o primeiro piso tá você tem que ir ao contrário aqui e se eu não me engano eu vou aproveitar para ver que acho que no banheiro aqui eu não fiz isso por fora exatamente aqui tá sem a gente tá fez pela metade aqui ficou esse buraco horrível mas vamos focar aqui agora então seguinte você sai aqui a gente tá com que cor de parede amarelinho aqui lá mesmo vamos fecha aqui o corredor vira fecha aqui o corredor tá vamos pegar agora tira essa parede aqui tira essa parede aqui para os salas até ser um pouco amplas aqui mas a gente vai fazer daí uma de raio-x entrar aqui remove você daqui coloca essa porta de raio-x aqui até aqui assim vamos fazer agora vamos fazer agora o corredor tá aqui eu vou fechar aqui quase do tamanho que era antes e você aqui no fundo primeiramente no fundo a gente vai colocar aquele janelão tom para cá a gente vai fazer a tomo eu tenho quantas tomos quatro tomos cara e raio-x são quatro também um quinto de cada um deles tá a sala de espera aqui então vamos lá primeiro começar aqui pelo raio-x acho que assim mesmo você aqui vou colocar um armário de equipamentos aqui você vai ficar aqui no cantinho aqui com uma cadeirinha branca pode ficar com esse cara aqui a gente fica com você aqui dois armarinhos desse aqui que a gente vai colocar em cima de um rádio aqui né aí de decoração vou colocar aqui esses caras aqui certo e daí podemos colocar ah vamos colocar cartaz sobre malária aqui um cartaz de infecções aqui vamos lá um cara de dia um cara a noite a noite não tem umas coisas aqui de noite eu posso estar reduzindo no custo também operacional se eu não colocar acredito eu né tá vamos colocar aqui a porta para a entrada aqui vamos lá o que mais eu preciso aqui um armário de equipamentos eu coloco dois já aqui coloca você aqui vamos colocar essa escrivaninha bem aqui do lado uma estante aqui você você o radinho os arquivos os arquivos vamos colocar aqui um kit primeiros socorros um pôster sobre o olho e veias acho que aí fica legal também só vou colocar de dia tá lá eram duas salas que a gente tinha problemas a terceira a terceira a gente sabe que a farmácia isso deve resolver durante a noite aí é vou seguir essa maneira a gente vai conseguir fechar um dia sem perder ninguém quer saber cara eu tô mexendo em obras tem que fazer isso já faz tudo uma vez só a gente começa a jogar tudo de novo aqui também azul vamos lá fecha aqui banheirinho aqui aqui é cirurgia geral agora né exatamente vou esticar banheiro aqui aí a gente vai colocar aqui mais dois vasos vai puxar assim portinhas tá vamos repetindo a receita de sucesso que a gente está fazendo lá para baixo aqui também né sim a parede aqui fora é desta daqui vira para cá vira para cá abaixa aqui o piso é este tom de azul aqui e daí eu vou esticar aqui a cirurgia geral vou esticar esse corredor até lá e vamos pegar aqui a cantina opa tem que tirar esse pedaço aqui ó por causa daí ele dá umas travadinhas ok ok aqui a gente terminou não preciso colocar outra porta nesse banheiro porque a gente não tem essa entrada aqui para esse setor por enquanto tá mas agora todos os andares também já tem esse banheirinho para cá tá vai sendo mais utilizado então a ideia agora é ficar sem é salas críticas e durante a noite e tentar reduzir um pouco o quadro de funcionários sem semi-intensiva tá cheio tá cheio então transfere você para a UTI você faz essas coisas aqui vamos deixar você comigo então vamos lá faz o colapso você vai direto para a crinotomia não sei porque não foi feito aqui ainda esse é o primeiro caso para depois a gente resolver esse é o problema não precisa nem de acompanhar cara, ficou legal gostei desse corredorzinho para cá estou gostando do que a gente está fazendo no hospital está ficando já uma cara mais bonita tem várias coisas para a gente resolver aqui ainda vai longe essa série aqui mas está ficando bacana talvez quem sabe assim que acabar isso aqui a gente possa começar a sonhar já com cardiologia olha só olha como melhorou a Cristine Dias eu vou fazer um read dela se for o caso a gente já transfere ela para o setor certo mas olha um sintoma que é a diarreia como já melhorou a brincadeira aqui vamos transferir ela inclusive já para cá eu já posso tratar esse sintoma como resolveu e foi entrevista com ela a gente teve que transferir porque ela estava em colapso lá embaixo eu não ia pegar veja como que é opa aqui tem que fazer um fast acredito para a gente matar a charada de você caramba o louco sim eu não consegui fazer um tratamento com esse cara já foi para o saco meu objetivo é ficar uns dias assim não perder ninguém eu não acho complicado vamos ver aqui cara sempre que é complicado interno cara essas coisas acho que a gente conseguiu pegar como eco né fast ecocardiograma isso foi endocardita endocardita não vai ser vai ser esse aqui fazer uma ressonância e uma tomo vai lá vai lá é nossa cara não deu fazer nada só ganhei mil com você mas perdi o objetivo deu aquela travada de lei a gente perdeu então no dia 48 aos 45 segundo tempo perdemos aqui um o paciente olha a estabilização da emergência que travou aqui cara puta vida tá você vai fazer um SG aqui agora tá beleza então todo mundo está em casa que vocês vamo lá isso aqui ainda é por causa do dia tá só vou tirar e fazer de novo pra não aparecer isso não há leito livre realmente lá cara transfere você pra UTI vou tentar ficar sem perder vocês aí em algumas horas deve resolver isso opa olha lá esse Físio Trantestinal cara bendito a Físio Trantestinal já vou deixar de cá pra vocês ela vocês viram quanta possibilidade tinha esse hit cara não sei olha são três sintomas cara é bem difícil pegar esses casos aqui acho que depois você vai jogando pegando a manha ali quantos caras que você perdeu por causa disso vocês vão entendendo é tá treinamento cardíaco aqui acho que vou fazer também tá então tira o exame pronto aí já faz de novo só tirar o exame o jogo já põe de volta especialização o seu diagnóstico tá bom opa aqui já acabou tá fora de perigo fechou vai lá cara esses banheirinho velho olha isso aqui velho muito bom muito bom mesmo bom vamos fazer assim eu vou tá fechando o episódio de hoje com a capa Cristine Dias não tem como ser diferente cara era um quebra-cabeça desgraçado que a gente resolveu e todas as reformas que eu fiz ainda tá é eu tento fazer sem vocês vou tentando fazer alguma coisa com vocês não sei se eu faço eu me empolgo jogando eu gosto demais esse jogo aqui mas espero que vocês tenham tão estejam gostando de acompanhar comigo amanhã a gente volta a mais um episódio qualquer dúvida crítica assustou é só se deixarem para mim nos comentários até